Beleza, ele não vai poder usar ataque tipo dragão, nossa, nossa Olá pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal, eu sou o Diego Vamos fazer uma liga aí rapidinho porque já tá em cima da hora Falta só 15 minutinhos, vamos ver se eu conseguir achar pelo menos alguns caras aqui Só pra gente ter algumas batalhas e ter noção, ó, peguei um cara forte Se eu não me engano eu já enfrentei esse cara em outros dias aí Eu acho que eu já ganhei um, ele ganhou outra E a gente tá meio empatado, ele usa o Darkrai Só que se eu não me engano ele quitou pra mim algumas vezes Porque quando ele não consegue dormir, quando ele não consegue me fazer dormir Aí eu tiro esse Darkrai dele aqui, ó Ele pega e sai da partida Me conseguiu colocar pra dormir agora, beleza Tá, eu vou lançar o Caesar Porque o time dele baseia no Darkrai, normalmente, né Vamos ver se ele vai, agora ele vai tentar me dar um Acho que vai tentar pôr pra dormir de novo É, só que dessa vez ele errou Mais um eu quase matava Mas eu não vou arriscar, eu vou colocar o meu Ciblade Ele vai tentar me pôr pra dormir, que aí ele vai perder o turno do Sleep Vamos ver se eu sou filho da mãe Não, ele foi espertinho dessa vez Tá, vamos tentar o meu Caesar novamente Eu acho que ele não me mata nenhum hit aí, eu posso matar ele com o Bullet Punk É, isso mesmo Tá, eu tenho prioridade Beleza Acho que ele não me sweepa dessa vez Mais um ele já morre Acho que ele vai trocar de novo Mas pelo menos assim, a gente tá mais ou menos igual É, já tirei o Darkrai dele, tá ótimo Isso é quase o time todo dele Eu acho que ele vai trocar mais alguma vez Eu vou deixar o Venossauro aqui pra ver se eu consigo tirar o Sleep dele E futuramente ele escipar Eu ainda consigo curar o meu Caesar O Venossauro ganha tão Fairy Planet dele Inclusive eu acho que eu até que vou deixar pra ver se eu Ah, um Ice Beleza Tá, eu não vou deixar ele aqui agora Porque não compensa Eu vou colocar o meu Sibley Pra ver se eu consigo colocar ele pra pegar fogo também Porque se eu acertar o Will Spur nesse Regigas dele vai diminuir o dano Então uma base do Regigas é o ataque, né Então vai ficar mais fácil Ele trocou Eu devo ir, beleza Nada a ver Também pegou fogo Excelente Ela é bom que eu posso dar um Kno'o Afinal, um dano muito bom Nossa Pronto, pegou fogo Agora ele não me mata Mas no Via das Ulta Eu já vou me curar Agora ele vai morrer Eu vou dar um Confused Rain aqui Porque eu acho que ele não vai trocar Mas se por acaso ele trocar É, excelente Eu vou ficar só com o meu Sibley mesmo Dá aqui no Off novamente Ele dá dano Ela vai tentar me pôr pra dormir de novo Será, gente? Eu acho que eu vou pôr o meu Se ela tentar me pôr o meu Herodate Se ela tentar me pôr pra dormir Eu vou bater mais rápido e tal E eu pego e mato ela com Bite Eu acho Tirou minha Berry Vou dar um Bite Ah, então tá de Scissor É, eu tenho que tirar esse Scissor dele ainda Vou o Sibley de novo Tenho que colocar Scissor pra pegar fogo Com certeza eu tenho que colocar Scissor pra pegar fogo Até porque ele pode se buffar Excelente Pegou Agora ele não me mata Mas eu vou me curar mesmo assim Tá Vou dar um Confusion Ray aqui Já pra ele começar a errar o ataque E morrer o mais rápido possível Dá um Kino Off Que aí agora ele ativaria o item Não é bom arriscar Mas eu vou tentar só curar Porque o Scissor é o Scissor, né? O Scissor tanca muito E é muito forte a porrada dele Pronto, matei E quitou Ele sempre quita pra mim Quando eu falei pra vocês que ele quitava É porque eu já enfrentei ele a semana inteira Eu tô com um outro vídeo de liga aí Já gravado Só que eu não pude comentar Porque eu tava no local que eu não podia, entendeu? Inclusive comentem aí embaixo Se vocês querem que eu upe esses vídeos Só mostrando a luta mesmo Porque se for assim dá pra mim trazer mais vídeos, tá? Durante a semana Eu coloquei só cura de novo Vamos tentar lá Tá muito tarde Agora eu tenho só 10 minutinhos de partida Então acho que eu não vou conseguir recuperar os pontinhos Mas se eu tivesse mostrado pra vocês No iniciozinho da liga Eu tava com Eu tava em top Eu tava em 40 no rank No rank de De player ali Agora eu caí pra 62 Eu acabei de olhar Esse cara aqui Já dá mais trabalho Mas eu acho que eu já ganhei dele também Vamos tentar a poupa dormir Apesar de que ele vai usar aquele Não, ele usou o Ice Beam Não pegou Agora eu tenho que trocar Porque mais um golpe ali Ele já não mataria Esse Kyogre aqui Eu acho que Eu não lembro se eu enfrentei esse cara Tá, vamos tentar o Will Whisper Nossa Senhora Não dá pra tancar mais um não Trocar de novo Esse Kyogre é muito forte Por isso que eu falo pra vocês Gente, Kyogre é o que Mas eu acho que isso é o F2 O que ele tem ali Olha o dano que esse cara tá dando Meu Deus Ele vai se curar com certeza Quer ver? Ele usa o Hash Não Ah, usou Eu ia colocar a Dream Ether Na minha HdVoer Só por causa disso aqui Quando o cara usar aquilo ali Eu poder tirar vantagem Ela já tá morta Praticamente Mas Beleza, né Vamos pôr o Swamper aqui Essa daqui provavelmente Eu vou perder Usei o Earth Page E vai pôr o Mewtwo Y Eu tenho que curar os meus dois tankers Eu preciso de curar o meu Sibley E preciso de curar também o meu Venossauro O meu Venossauro não dá pra curar ele na frente do Mewtwo Mas esse Sibley sim Nossa Foi crítico ou foi normal aquilo? Deixa eu ver Normal É, essa não tá muito boa pra mim não Vamos tentar ir ao Dash e recidar um Flint nele Mas É, deu o Flint Vou tentar de novo Trocou Deu o Flint Mas vou colocar meu Scissor Apesar que eu acho que ele não vai enfrentar o meu Scissor Provavelmente ele vai correr Ah Ele não vai deixar Porque o Tirantar morro muito fácil pro Scissor Sabia Vou colocar o meu Swamper Meu Swamper ainda não tá bom Eu não travei as dives Ele tá aqui mesmo só pra tankar mesmo Nesses golpes assim Mas ele não tá muito bom não Tá pra ver que Levou muito tanto Inclusive se ele dá mais um desse Ele mata meu Swamper Ah, ele deu o Critical também Ele também tem um Venossauro O Venossauro dele não tá muito bom Vou tentar o Herodátil de novo O Herodátil ele salva bastante aqui Acho que vai levar um Slip agora ou não Não, levou uma Semente Vamos ver Se eu arrancar muito dano aqui assim Tô sem o meu Tanker principal Não tem muito caminho pra mim aqui agora Levei Flint ainda Mas eu acho que eu sou mais rápido que esse Tirantar Então provavelmente eu vou conseguir me forar Pagar meu Scissor ali Pagar meu Scissor ali Agora eu dou um Pussuit que eu acho que ele vai trocar Acho Se ele não trocar eu mato ele mesmo assim Mas por que que não pegou? As 30 aulas aqui é bugado Esse Charizard dele aqui eu tô arrancando meio que por tabela Quase não tá ainda Mas beleza Então essas partidas de Liga Minha é muito nisso aqui Demora bastante às vezes Agora ele me mata Se ele for esperto Ele vai trocar Eu dei bobeira Eu devia ter colocado em Ligo É, ele me matou Com certeza Vou colocar meu Charizard Meu Herodátil aqui então Vou dar um Rock Tom Mas eu acho que ele não vai deixar Deixou Deixou e vai morrer ainda Se ele deixar mais uma Eu vou dar um golpe Vou dar um baixo Porque se ele trocar É o que eu acho que ele vai fazer Eu definitivamente acho que vou colocar Vou colocar ali na minha HD Voir Deixa eu colocar o Venossauro aqui Vou colocar na minha HD Voir O Dream Aether Pra quando eu estiver lutando contra esse cara aqui Igual a Skyogre Eu poder colocar ele pra dormir Merda Eu poder puxar o HP deles Porque Normalmente o cara faz aquilo ali Ele coloca esse Kyogre E depois que ele tem o Kyogre Ele luta, luta Perde o HP E pega e se cura E tal E fica nisso Nossa, mas ele dá muito dano Muito dano mesmo E tem mais Speed do que o meu Caesar Olha lá Agora ele vai se curar Nem precisou Uai, como assim? O cara bate mais rápido do que eu E tem o Kyogre Porque o Kyogre não tem mais Speed do que o Herodatio nunca Vamos tentar mais um aqui rapidinho Apesar de que já está acabando Ih, eu peguei outro cara forte Acho que é o mesmo cara É o mesmo cara Eu acabei pegando o mesmo cara Que eu acabei de enfrentar Vamos ver se dessa vez eu dou mais forte Tirei a Barry É, ele tem aqui Kyogre funcionou duas vezes Olha lá Ela funcionou de novo Com ele agora Tentando dar um Calm Mind aqui Ele fez alguma coisa Ah, ele tentou usar Reflexo Eu não usei ataque nenhum Já bufei duas vezes Eu acho que ele não tem ninguém Que tira diretamente a minha Hdvoil Se eu não me engano Eu vou tentar bufar aqui mais uma vez Eu já estou com mais 3 Tentando me congelar Eu vou dar um Energy Ball logo Eu estou com medo dele acertar Isso, deu um crítico Depois dele me acerta Aí eu ia perder todos os bufos Eu já estou pegando e vou ir mais 3 Beleza Ele não vai poder usar ataque tipo dragão Nossa Nossa, filho da mão O cara deu um crítico Como que pode um estranho desse? Eu vou pro Herodatio Pra ver se ele deixa o Charizard dele na frente Porque normalmente ele tem que troca Trocou do mesmo jeito Vou pôr o Scissor aqui Ele vai trocar Eu tenho que pegar essa skill ali Rock Flight Pra colocar no meu No meu Herodatio Eu não tenho A que eu tenho lá Só tira Speed aí Ela é ruimzinha Ah Foi esse aqui Log Ele não tem ali Dragon Force Confuse Ray Flaming Tower Confuse Dump No Off Apesar de que eu acho que ele vai trocar agora Já acabou o horário da liga De novo Mas eu comecei muito tarde Eu vou ver se hoje à noite eu gravo outra Aí nessa de hoje à noite eu vou começar mais cedo Não vou demorar tanto não Porque essa daqui eu comecei e faltava só 15 minutinhos Já deu 15 minutos de vídeo Já deu o horário ali de encerramento da liga Então agora já Bem que essa vai valer ponto Mas não Só deu pra lutar essas três Então se eu consigo ganhar essa daqui Pronto Dá um Confuse Ray Eu tenho que pegar esse Rock Slide pra mim Cara Não tô precisando desse Rock Slide Esse Rock Slide do meu Herodatio vai ser show de bola Essa possibilidade dele te dar Flint Eu tenho o Ikin Kings Rock equipado no meu No meu O Herodatio Então vai rolar muito Vou tentar pôr esse Ray Gigas dele pra pegar fogo Tiro a Berry Mais uma Ele tá querendo me congelar Beleza Dá um Kno off Tá E vamos dar um Confuse Ray também Confuso Recupera A última vez ele tinha dado um crítico Eu acho que sim Acho que a partida anterior que a gente acabou de jogar Ele deu crítico no meu personagem E dessa vez Eu comecei ali Com Consegui levar logo de cara O Kyogre dele Aparentemente o time dele se baseia muito no Kyogre Que o Ikin Kings Rock E tudo mais Ele tá um pouco Um pouco sem chão Olha Parece que aparentemente ele saiu da partida É isso mesmo É Ele quitou É Isso tá cheio de nubes agora Eu considero isso nubes Porque é o seguinte Os cara perde E quita Eu fico até o final Comentem aí Se vocês querem as minhas partidas Sem Eu tá comentando No caso É só liga normal Vou colocar Sei lá Qualquer música de fundo Eu não sei se dá pra me pôr Nem a música do game Porque normalmente Fica barulho externo Não tem como eu usar microfone lá Então o áudio fica um pouco assim Sabe É bem poluído Então eu preciso colocar uma música aleatória E tal Mas dá pra vocês Religa Se for só pra vocês olharem Não sei Eu tentei fazer um comentário Mas não ficou muito bom Tá Beleza Eu só consegui lutar 3 vezes Minha posição foi pra 68 Era pra me ter acordado mais cedo Acabei não acordando Mas tá aí Continuei garantindo ainda É Eu tô com Platina se eu não me engano É Eu tô com 1500 pontos Eu preciso de 2500 pra virar diamante ali Os itens que vem no diamante É show de bola Só skill boa Vamos tentar aí Hoje a noite eu vou jogar as 10 Vai ser melhor Vai dar mais certo É Infelizmente que agora Só tinha 15 minutinhos Mesmo assim o vídeo vai ficar longo Vai ficar 18 minutos É isso Obrigado por assistir Dá like, compartilha Se inscreve no canal Eu tinha gravado dois it pra vocês Essa semana Mas infelizmente O meu computador bugou Eu perdi todo o material que eu tinha Então Desculpa aí Essa falta de conteúdo Durante a semana Mas semana que vem Eu já começo a postar mais Eu consegui resolver um problema Com operadores de internet também Que minha internet tava muito ruim Agora deu uma melhorada É pra ela funcionar No mínimo duas vezes melhor Do que ela funcionava antes Agora tem 25 MB Antes tinha 15 MB Eu tentei por 50 MB Mas infelizmente não deu Mas é isso Obrigado e tchau 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 Tchau